Agora tá fácil, falaram que me ama Depois de testar, meia dúzia de cama Chorei, tô com saudade, mas eu nunca te liguei Talvez, mais puqueira, mas vai passar o que eu passei Tá ligado? As lindas e velas Eu tô cantando Até seu coração secar Cê faz chorar Lágrima por lágrimas Cê faz chorar Até seu coração secar Cê faz chorar Lágrima por lágrimas Agora tá fácil, falar que me ama Depois de testar, meia dúzia de cama Chorei, tô com saudade, mas eu nunca te liguei Talvez, mais puqueira, mas vai passar o que eu passei Tá ligado? As lindas e velas Eu tô cantando Até seu coração secar Cê faz chorar Cê faz chorar Lágrima por lágrimas Cê faz chorar Até seu coração secar Cê faz chorar Até seu coração secar Cê faz chorar Tá ligado? As lindas e velas Eu tô cantando Cê faz chorar Cê faz chorar Cê vagy concrete Cê é真的 Esfilm Eway Obrigado.